Sabia que você viria? Pai sabe tudo Não, 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 tá chorando? Ó, uma mulher assim bonita como você não tem direito de chorar não, nem de sofrer Não dá pai, tô arrasada, tô destruída, não consegui pregar o olho essa noite Meu Deus do céu, mas por que foi alguma coisa que você queria me dizer ou não me disse? Não é possível pai, eu acredito que o Feitosa tenha me discutido assim de uma hora pra outra O que será que deu na cabeça dele? Será que ele tomou umas em outras lá no além? Sim pra essa história de Feitosa! Sai dessa mulher! Argue esse encosto! Não dá pai, não consigo Olha, as vezes o amor tá bem diante dos nossos olhos e a gente teme em não ver Fica só insistindo em coisa ruim Pai, tem certeza que foi o Feitosa que esteve aqui ontem à noite? Não pode ter sido linha cruzada, hein pai? Oxe mulher, tá desconfiando de mim? Não, não pai, não Desculpa, desculpa É que... Eu tô desesperada pai Poxa Chama ele de novo Chama Não, não, não e não Chama pai, é a última vez Eu prometo é a última vez O eftoplasma te dispensou Eu ainda não acredito Você precisa ouvir de novo que ele não quer nada contigo? Preciso Então tá A última vez Ai... Ai... Obrigada Obrigada O eftoplasma te disparou Botuquinho! Vai Botuquinho! Você de novo mulher? Feitosinha Ah, deixa eu falhar do meu pé Tira a mão Não é você Eu não acredito, não é você Vai esse nudinha, não vai? Parece nudinha, não vai? Sou eu, Feitosa, seu marido, seu... Eis, Botoquinho. Você me jurou amor eterno, né, Ivã? Vou te dizer uma coisa, hein? Aqui no céu o negócio tá brabo, tô até ameaçando em grelha. Mas mesmo assim, tô de vida melhor que antes. Sabe por quê? Porque eu tô longe de você. Admira, você me amava, você me amava mais do que tudo na sua vida. Vai nessa, vai. Vai nessa. Além de burra, é cega também, hein? Eu só ficava com você porque eu pegava suas amigas. Pegava. Gente? Sim. Martiza? Muito. Neném? Neném? Demais. Amparo? Amparo? Amparo, baby love! Ai, ai... Até... A Zéfinha? Zéfinha? Zéfinha! Ai, Zéfinha é sexo total! Minha, a minha tia que me criou, que tinha idade pra ser de sua mãe! Agora eu enxuta! Então você é um salafrário! Você é um ordinário! O que aconteceu? Você me bateu? Pai? Pai! Perdão, pai! Perdão, pai! Desculpa! Desculpa que eu tive que dar um tapa no Feitosa! Daquele salafrário, daquele ordinário, daquele defunto! Não é nada do que eu pensava! Olha, tia quieta, filha! Tia quieta! Tudo bem! A dor vem... Mas depois passa! A vida é assim mesmo, viu? É cheia de desilusões! Foi bom! Foi bom, pai! Eu vou tirar o Feitosa da minha cabeça! Foi bom! Que ordinário! Faz bem, Tancinha! Faz bem! Uhul! Uhul! Ih, coitadinho! Pirou de vez! Socorro! Socorro! Por que nem... O papai trouxe comidinha pra vocês! Olha aí! Tira isso daqui! Eduardo! Tira esses bichos daqui! Olha! Veja como fala, hein! Ciborg e Nemes fazem parte da minha família! O quê? Você tá querendo dizer que você... Você vai criar esses... Esses mostrengos aqui dentro da minha casa? Nem a criação de avistruzes é o negócio do momento, o mais rentável! Isso é uma coisa! Olha pra eles! Não são fofinhos? Não são fofinhos? Olha aí! Eduardo! Se você está pensando que você vai transformar a minha casa num zoológico, você está completamente enganado! São mais gente que você, viu? São mais gente que você! Tá? Eduardo! Olha o que esse monstro tá fazendo com a minha bolsa de grife! Gostei de você! 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 E essesou! O meu meu... O trem se vai, na noite sem estrelas. Vicerce! 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 Apolo! Apolo! Foi. Ulisses, fugiu com o meu barco. Droga. Essa não é a primeira nem a segunda vez que ele faz isso comigo, Apolo. Olha, eu cheguei no meu limite, tá? Pra mim, chega. Pra mim, chega de vocês. Oi. O que você tá fazendo aqui? Se eu fosse você, eu me convidava pra entrar. O que é? Você ficou louco? Ficou maluco? Você não entra nem na cozinha da minha casa, meu amor. Dá o fora, vai. Dá o fora antes que eu ligue pro doutor Afonso e diga que você tentou invadir a minha casa. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Ah, não vou? Então espera pra eu ver. Ah, não faz sinal, meu amor. Faz sinal. Você vai se arrepender tanto quando eu descobrir o que é que eu vim aqui falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você? O seu namorado, o marido, não sei, o Kaique. Por acaso ele está em casa? O que você tá dizendo? Gostei dele, sabia? É, grande sujeito, Kaique. Você escolheu muito bem o pai do seu filho. Olha que eu não sei do que você tá falando. Bebeu? Não, você tá bêbado, não tá? Bebeu? Loucura, é sua falta de ambição. Nosso filho vai arredar tudo do Afonso, toda essa fortuna, você tá me ouvindo? Me vai garantir o nosso futuro, você vai ver. Você acha que eu não fiz uma cópia disso? Fala logo. Fala logo. O que você quer? Eu quero que nós dois sejamos sócios. Por favor. Sua barraca de tapioca vai ser um sucesso. Eu tô até vendo. Vai ter uma cadeia. Uma franchise da tapioca da preta. Você vai ficar milionária, hein, preta? Eu não quero ficar milionária, não. Só quero viver do meu trabalho. Fala, como é que foi essa viagem? Ah, minha viagem foi um fiasco. Mas aconteceu uma coisa muito estranha e curiosa. Encontrei lá no Maranhão um cara que era a cara do Paco. Qualzinho. Você precisava ver. Quem é esse cara? Por incrível que pareça, ele é aqui do Rio. É filho da dona de Lázaro, do trailer que eu te devei, lembra? Talvez esse cara nem seja assim tão parecido com o Paco. É que a noite estava escuro, eu tinha bebido um pouco, eu estava pensando no Paco, estava pensando em você, e quando eu vi esse cara, por um instante eu tive a certeza que era o Paco. Está vendo? É um sinal. Sinal de quê, preta? Sinal de que a gente não deve ficar junto, Felipe. Você não está vendo que o Paco está encontrando uma maneira de falar isso para a gente? Se isso é um sinal, preta, eu leio de maneira completamente contrária. O Paco está pedindo para a gente ficar junto? Eu sou como ele, preta. Eu sou difícil de gostar de alguém. Eu gosto de você. Eu gosto muito. Me dá uma chance. Tão estranho, Felipe. Quando estou com você, parece que eu estou traindo o Paco, entende? O Paco está morto, preta. Desde que aconteceu o acidente, eu sinto como se o Paco estivesse vivo. Como se ele estivesse me esperando em algum lugar, mas por algum motivo que eu não sei qual é. Ele não pode vir me encontrar. Você vai guardar o resto da sua vida para um morto? Você quer virar freira, é isso, preta? Eu sei que parece loucura, mas é o que eu sinto, Felipe. Por que você não diz a verdade? Eu não te atraio, não é? Você me atrai, sim. Então deixa eu te... Ah, boba! Meu coração ainda é do Paco, Felipe. Depois de eu te dizer, aconteceu tanta coisa na minha vida odiomamente, eu estou tão confusa. Eu acho melhor a gente ser sua amiga. Eu não quero ser seu amigo. Ou eu vou ser seu homem, ou eu não vou ser nada. Então eu vou te pedir para você não me procurar mais. Eu não sei se eu vou conseguir atender seu pedido, preta. Tchau, Felipe. E aí, campeão, tudo bem? Eu sou o Tony, eu sou um amigo da mamãe. E agora eu sou seu amigo também. Sabia que o Osso fala muito em você? Você vai ser um grande homem. Vai ser um dos caras mais importantes desse país. Mãe, o que esse cara está fazendo aqui? Meu amor, presta atenção. Agora você vai para o seu quarto. É sério, a mamãe está falando muito sério dessa vez. Você não vai sair do seu quarto, tá? Fica trincadinho lá dentro. Vai! Uma criança adorável, Bárbara. Parabéns. Fala logo. Fala logo. O que você quer? Fala. Essa é a terceira vez que você pergunta isso. Você está ficando repetitiva, hein, Bárbara? A noite estava tão agradável até agora. Tão divertida. Não estraga esse nosso momento. Fala logo. O que você quer com tudo isso? Fala. Ah, são tantas coisas, coração. Tantas coisas que eu nem sei por onde começar. Bom, de qualquer maneira, você precisa compreender o seguinte. O que você achava que ia ser só seu, agora vai ser dividido com o seu sócio aqui. Por outro lado, Bárbara, você ganhou um novo parceiro. Um parceiro formidável. Você precisa de mim, meu amor. O seu amiguinho lá nunca ia dar conta do recado. Pensa nisso, tá? Pode entrar, meu amor. Fica à vontade. A casa é sua, viu? Por que você fez isso, hein? Por que você enfiou o Caíque nessa história? Fala pra mim, você é louco. Você quer acabar comigo? Com a minha vida? Não, peraí. O que você ganha com isso? Porque até então eu achei que você era um homem de negócios. Ah, nós já estamos falando de negócios. Evoluímos muito desde a nossa última conversa, hein? Pelo jeito você achou o bilhetinho que eu deixei pra você e... Garanto que o Caíque não gostou nem um pouco, né? Vocês brigaram, não foi? Puxa vida. Que sujeito insensível esse Caíque, não é? Uma hora difícil como essa, que era pra ele estar do teu lado, Bárbara, e ele vem dar uma de temperamental? Esse cara não te merece, não, hein? Olha que me deixa em paz, tá bom? Me deixa em paz, senão eu mato você. Cadê a pulseira que eu te dei? Era pra você estar usando ela hoje, hein? Para com essa palhaçada. Palhaçada? Você chama um gesto de amor, de carinho, como esse, de palhaçada? Assim eu vou ficar zangado, hein, Bárbara? Eu vou ficar muito zangado. Não custa nada eu pegar aquele telefone e fazer uma ligação agora. Ah, que bonitinha. Como você é precavida, ela trouxe a pulseirinha na bolsa. Aposto que o Caíque tentou jogar ela pela janela e você não deixou, né? Fala logo, fala logo. O que você quer comigo? Fala, o que você quer de mim? Fala, fala. Fala, Bárbara. Relaxa. Relaxa, você tá muito agitada. O que eu quero de você agora é que você tire esse meu sapato. Tá muito apertado, sabia? Você tá brincando comigo, não é seu animal. Alô, Estela. Tudo bom? O doutor Afonso tá por aí? Tá esperando. Tô esperando. Quem visse essa cena, diríamos que nós somos marido e mulher, né? Cafajeste. Cafajeste. Boa tarde, seu Ítalo. Vai querer uma tapioca? Eu adoraria, dona Preta, mas eu estou com pressa. O doutor Afonso tá esperando o Raí. Diz pro Afonso que eu não vou mais voltar lá na casa dele. Que isso, Raí? É assim que você fala? Foi assim que eu te ensinei? Olha, você tá sendo muito radical, hein? Diz pro Afonso que eu só volto na casa dele se mamãe for junto. Tá bom, Raí. Eu dou o recado. Até mais, seu Ítalo. Desculpa, tá? Até logo. A ver eguei sobre a tal clínica de DNA que o Tony sugeriu. Parece bastante confiável. Escuta, como é que é feito esse exame, hein? Vão coletar o sangue do senhor, o sangue do Raí. As duas amostras serão enviadas ao laboratório, analisadas e comparadas. Quer dizer que eu vou dar o meu sangue pra saber se o Raí é do meu sangue? É, doutor. É a única maneira. Vai ser a história do Afonso. Ô, Ítalo. O que você tá fazendo aqui? Não era pra você pegar o Raí e levá-la pra casa? O Raí eu quis ver. Eu acho que ele tá aborrecido com o senhor, doutor. Mas é, teimoso esse menino. O senhor ainda vai precisar de mim, doutor Afonso? Não, não vai precisar de nada. Eu quero ficar sozinho. Com licença. Teimoso, teimoso, teimoso como o Paco. Hum, uma delícia esse seu café. Você é uma esposa ideal, sabia? Eu já sei tudo sobre você. Você quer se vingar do Afonso porque ele destruiu os negócios do seu pai, não é? Não é engraçado isso? Essa fortuna toda do Afonso, que ele se esforçou tanto pra acumular, vai acabar nas nossas mãos. Nas mãos dos inimigos dele. Vamos lá. Aviãozinho. Vai. Vai, Bárbara. Abra a boca ou vai ter castigo, hein? Já um... Isso. Passou. Muito bem. Que bonitinha, tá comendo. Chega. Deixa eu ir embora, por favor. Faz esse biquinho de novo pra mim, faz? Eu já tinha que estar no trabalho essa hora. Você chama aquilo de trabalho, Bárbara? Aquilo é uma bocada que o Afonso arranjou pra você, não é? Curadora da Fundação Lambertini. Gosto que você chega lá a hora que você quer. Olha aqui, meu filho tá em casa, me esperando. Mas por que você não pede pro pai dele? Não é mesmo o nome do rapaz? É... Hum, Kaique. Por que você não pede pro Kaique ficar cuidando dele hoje? Idiota. Você é um idiota. Você já tá começando a gostar de mim. Eu sou o homem que você pediu a Deus, Bárbara. Você vai ver. Nós dois juntos seremos um sucesso. Com a minha ajuda, você vai erradicar essa ameaça mulata da sua vida. Agora você só precisa explicar pra esse seu namorado que você conheceu um homem muito mais interessante do que ele. Que você tá completamente apaixonada. E que inclusive você vai levar esse novo amor no aniversário do Afonso amanhã. Seu... Sabia que você me dá vontade de vomitar. Você ainda vai me amar. Vai amar esse cara médio, pseudo espertalhão. E que fala de boca cheia. Você é louco. Bom, agora nós já podemos ir. Por hoje é só que você tá de folga. Mas amanhã tem mais, hein? Peraí, peraí, peraí. Você não vai me fazer essa desfeita e me fazer pagar a conta, né? Era só que me faltava, depois das horas agradáveis que eu te proporcionei, ter que pagar pela comida. Espera. Vou te acompanhar até a porta. E se você quiser, você pode ir um pouquinho mais cedo, chegar lá de tarde, e nós jogamos mais uma partida de tênis, hein? Tá, né? Só que eu vou ganhar e fico com o chão. Você tá mesmo com a cara de quem vai ganhar. Ah, vai, 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 tô a despedida. Não vai me dar um beijo de despedida? É, por todo o dinheiro do mundo. Ah, não mente. Pela fortuna do Afonso, você daria, né? Para. Oi, doutor Afonso. O que eu precisaria fazer aqui? Ah, ela veio me visitar, doutor. Ah, é? Bom, eu não sabia que vocês eram tão amigas, né? Não, não. Na verdade, eu vim aqui apresentar um projeto de um evento cultural pro Tony. Ele disse que podia tentar arranjar um patrocínio pra mim. O senhor sabe que eu sempre tento fazer com que o senhor não tenha que arcar sempre com os custos dos nossos projetos, não é? Claro. Bem, eu que me admiro que o Tony, com tanto trabalho a fazer lá na fila, eu ainda encontro tempo pra procurar patrocínio pra você. Sempre sobra um tempinho, não é, doutor? É, sempre. Bom, doutor Afonso, será que eu posso levar o Tony na festa do senhor amanhã? Claro, leva quem você quiser, vai levar. Com licença. Doutor Afonso, será que o senhor pode dar uma carona pra mim? Sim, claro, eu tenho a vontade. Obrigada. Olha, adorei a nossa conversa, viu? Adorei a nossa encontro. Que ocasiões como essa se repitam mais? Com certeza. O que você tá fazendo, cara? Eu vou mergulhar de novo, vou trazer o resto do ouro pra cima. Não, Lissens, você não vai fazer isso. Eu vou deixar o ouro lá, no fundo do mar. Mas não dá pra trazer tudo pra cima na mão. A gente precisa de outro equipamento pra fazer isso. Brother, nem que eu demore uma semana subindo e descendo, eu vou trazer o meu ouro. Lissens, escuta, já devem ter dado por falta desse barco. Do jeito que o Luiz tá por aqui com você, já chamou até a polícia. Pra gente atracar com esse barco cheio de ouro no pia, eles vão tomar tudo da gente, cara. Não é que você tem razão. O que você sugere, então? Calma. Vamos esconder esse lingote no motor do barco e voltar. Amanhã à noite eu passo no pia e pego o lingote. A gente precisa dar um jeito de derreper, senhor. Porque o lingote numerado vai ser logo identificado como roubado. Uma vez derretido, a gente vende o ouro. O dinheiro a gente aluga o barco e o equipamento necessário pra gente voltar e pegar o resto. Então, o que você acha? Fala a verdade, tu era bandido antes de te conhecer, hein? Bandido eu? Só faltava tomar luco. Ah, amigo. Fechado? Fechado, brother. Marilhinho e o Guilherme já estão chegando. Vem, Raí, vem cumprimentá-los. Alô, como é que vai, Marilhinho? Prazer em revê-la. Doutor Guilherme, como está? Tá ótimo, como sempre. Esse é Raí, meu jovem amigo. Muito prazer, como vai a senhora? E esse é Guilherme. Muito prazer, como vai a senhora? Entre, fica à vontade. Ai, Felipe, me desculpa. Eu me atrasei. Que cara é essa, Felipe? Eu já sei. Você ficou aqui me esperando que nem um bobo. Você tá linda, preta. Obrigada. Eu não esperei nem um centésimo. Nem um milésimo do que eu posso esperar por você. Seu avô aí, tá vendo? Vai lá, entrega o presente pra ele, dá um beijão, um abração e diz que... Diz que você quer que ele viva há muitos e muitos anos, viu? Vai, obedece a sua mãe, tá? Vai dar um abraço no seu avôzinho que ele vai ficar muito feliz. Anda, vai de uma vez. Vovô. Vovô. Vovô! É você. Ah, um presente? Pra mim? Ah, muito obrigado. Você não disse que ia dar um beijão e abraçar no seu avô? Hein, Otávio? Bem... Não vai abrir, doutor Afonso? Foi o Otávio que escolheu, fez questão, hein? Ah, é? Foi você que escolheu, Otávio? É, seu neto. Ah, tá. Ah, uma gravata. Bonita gravata, né? Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, viu? Você tá se sentindo mal, Preta? Eu não vou. Eu não vou a essa festa. Por que isso, Preta? O doutor Afonso te convidou pessoalmente. O seu filho tá lá te esperando. Vai ser importante pra... Eu não quero ir, Felipe. Melhor pra qualquer outro lugar, bem longe daquela casa. Mas por que isso, Preta? Por que esse medo? Aquela mulher tá lá. Eu vou ser obrigada a olhar pra cara dela. Eu não quero, Felipe. Eu não vou conseguir. Olha pra mim. Você vai à festa do doutor Afonso, sim. Vai entrar de cabeça erguida. Vai beijar o seu filho. Vai sorrir o seu sorriso mais lindo. Vai encantar os convidados com a sua beleza. E vai encarar a Bárbara com firmeza. Eu sei que você tem força e coragem. E você também sabe que tem. Tá certo. Tá certo. Vamos. Olá. Ivo, ouviu o pibete na sua festa? Não. Esse é o meu jovem amigo, Raí. Raí, esse é o Otávio. Muito prazer, Otávio. Bom ver você, hein, Raí. Você é muito elegante. Obrigado. Eu acho essa roupa esquisita, né? Mas foi o Afonso que me deu. Não podia fazer feio, né? Bom, eu não quero interromper essa reunião de família, doutor Afonso, mas quero lhe dar um abraço. Ah, muito obrigado. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Aqui, Afonso. E é pra você. Ah, pra mim? Tava lá na cozinha, pra ela poder grudar direito. Eu vou te ensinar a empinar pipa. Olha, é bem mais fácil do que jogar três. Essa é a segunda pipa que eu ganhei em minha vida. A primeira foi meu pai que me deu. Quando eu tinha a sua idade. Muito obrigado. Adorei o presente. Oi, mãe. Que bom que você chegou. Calma, amiga. É a força. Olha como minha mãe tá bonita.